Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo Arantes. Eu sou blogueiro, escritor sobre teoria dos jogos e ao longo desse ano eu tenho gravado esses vídeos aqui com um apanhado das notícias dos últimos dias, mostrando pela ótica da gameologia, usando esse tabuleiro aqui que eu estou desenvolvendo, como uma ferramenta de análise das notícias internacionais e o seu reflexo nos mercados. E no dia de hoje a gente teve um dia onde um paizinho muito pequeno do extremo oriente se tornou o centro do mundo, o centro das nossas atenções, que é Taiwan, a ilha que fica bem pertinho aqui da China e que é hoje o centro do mundo industrial, o centro da indústria do mundo, a gente poderia dizer, porque é um país que tem aqui um comércio exterior muito grande para o seu tamanho. Em 2019 ele exportou 351 bilhões de dólares e disso quase metade equipamentos maquinários de semicondutores. Então, que história é essa? Bom, a maior indústria de semicondutores do mundo, caso você não conheça, é chamada TSMC, Taiwan Semiconductor Company. E ela tem uma história aqui muito interessante de surgimento e parcerias com outras grandes companhias de tecnologia tecnologia do mundo. Ela teve apoio, fundador, estudou no MIT, enfim, ele se aproveitou aí dessa dessas relações que Taiwan tinha com os Estados Unidos desde a desde a do fim da guerra civil chinesa e é ao de alguma forma essa elite industrial taiwanesa foi percebendo que o centro do mundo da indústria do futuro seria os semicondutores, seria os chips que processam a informação dos equipamentos. Então, assim, para a gente estar se falando agora, tem um chip como esse no meu computador e tem um chip como esse no seu computador, no seu celular e tem também um monte de chips como esse nas ferramentas que conectam os nossos computadores. E poucas empresas do mundo fabricam essas tecnologias. A TSMC fabrica tecnologias, fabrica para os chips que vão parar na Apple, AMD e Qualcomm, que são outras grandes grandes gigantes dos semicondutores. Mas a TSMC acumulou uma posição invejável nessa indústria. Ela foi a que investiu mais pesado e hoje ela tem a liderança de chips com os menores nanômetros do mundo. Então, eles têm uma posição aqui onde 90% do mercado de chips entre 5 e 10 nanômetros são da TSMC, o resto é da Samsung, outra companhia que também lidera. E aí temos Intel, temos AMD, temos outras companhias que hoje elas não conseguem mais competir com a TSMC, dado que a TSMC realmente apostou mais pesado. E uma coincidência, quem sabe, a respeito dessa visita é que há não mais que quatro dias o próprio congresso americano, que é liderado pela própria Nancy Pelosi, que esteve aí, chegou aí nessas últimas horas a Taiwan, aprovou uma um regulamento de de apoio, de recursos aqui na casa de 50 bilhões, além de outros incentivos. E eu imagino que tem alguma relação com isso essa viagem a Taiwan, essa viagem ao extremo oriente, porque ela visitou aqui países como Coreia ou vai visitar Coreia, Japão, Taiwan, Singapura, Tailândia ou Malásia. Então, ela tinha uma agenda aqui, acho que Filipinas também, e é possível que esse acordo inclua aí alguns desses países como concessões tecnológicas de de uso de propriedades intelectuais que os Estados Unidos detêm sobre essa indústria dos semicondutores. E aí, que foi uma indústria iniciada pela Intel nos anos 70. E aí, essa visita dessa autoridade americana, Taiwan, pode tornar a vida da China mais complicada no sentido de tentar capturar a ilha militarmente ou economicamente. Porque a China também está investindo aí suas somas gigantescas no desenvolvimento dessas tecnologias de de semicondutores. E tende a ter sucesso aí em algum prazo que não sabemos quando. Mas essa visita da Nancy Pelosi com certeza tem a ver com com que os Estados Unidos ganhem tempo nessa empresa, nesse setor, assim como agora eles estão investindo na produção dos próprios semicondutores. Isso porque o futuro da indústria automotiva depende agora dos semicondutores, dos carros elétricos e, ou seja, tudo que é fabricado agora por Toyota ou Tesla ou qualquer BMW ou empresa de automóveis do mundo acaba sendo uma empresa sendo um veículo TSMC. Porque sem chips não andariam, seja o carro elétrico, seja o carro, a combustão, os chips estão no som, estão no computador, estão em um monte de componentes eletrônicos que os modelos atuais possuem. E aí quando a gente tem esses eventos como a pandemia ou como uma próxima possível crise ali para o leste europeu ou para o extremo oriente, a gente teria aí mais uma vez um choque na cadeia de produção e que alimenta essas empresas. As próprias empresas americanas estão sofrendo com isso. Então, essa visita da Nancy Pelosi, ela tem esse componente econômico aqui, né? Que tá aqui nesse know-how, né? Nessa carta aqui na manga que o governo taiwanês desenvolveu geopoliticamente para conseguir ter essa importância a importância que ele tem. Por isso, né? Por causa dessa alta tecnologia que entra aqui na quinta camada da da mandala do país, né? O que que é a quinta camada aqui na visão da mandala da jogada? É a camada da produção, é a camada do do profissional, né? A camada que vem acima da camada intelectual, da camada da quarta camada e que é que é a camada cultural, né? E ou seja, a camada intelectual, a camada profissional, ela vem antes, bem antes aqui nessa quinta camada camada da camada financeira, ou seja, a ilha de Taiwan se conseguiu se colocar aqui como um centro do mundo industrial, dominando esse esse know-how de fabricação de chips que nenhum outro país possui. E aí ela fabrica a um valor melhor melhor que outras empresas do mundo, um produto que só ela tem essa capacidade de fabricar, né? De imprimir chips com uma espessura dos filamentos de semicondutores tão fina que que torna esses esses equipamentos mais econômicos e também mais poderosos. Então, é e tem também um outro lado aí sobre essa disputa que é o lado bélico, né? E aí vamos falar agora sobre a mais nova marinha, a mais nova, mais poderosa marinha do mundo, porque a China agora tem a maior marinha do mundo, numericamente falando. Os barcos, os equipamentos ainda não são como os americanos, não são porta-aviões gigantescos gigantescos e aquelas cidades nos mares e que os Estados Unidos tem, que a Inglaterra tem, mas eh a China tem também agora os melhores mísseis do mundo e e tem submarinos eh que 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 tem capacidade de afundar, de colocar toda aquela esquadra aí, esses eh porta-aviões americanos embaixo d'água rapidinho. Então, ehm nesse momento e esse evento aí da da viagem da, né? Espelose também, é um momento pra China demonstrar essa capacidade militar que ela desenvolveu e eh temos aí um um uma situação de muita tensão, porque que os o tanto o o governo americano, o governo do Joe Biden eh está tentando capitalizar com essa essa visita, né? Da 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 presidente da Câmara, que é do partido, mas do partido democrata, mas ela meio que está indo como que por vontade própria, porque o departamento de estado, a Casa branca não, não, não incentivaram, mas também não impediram eh e aí ficou uma situação assim, como se eh tentasse criar uma situação eh de de fomentar uma crise na no 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 mar da China, tal como eh o pessoal já entendeu o que os Estados Unidos estão fazendo ali na Ucrânia, né? Pra pra guerra, né? continuar pra eh pra eh pra o o o o atrapalhar o meio de campo aqui da da Europa, da Rússia, da das rotas da seda eh nesse lado europeu e também atrapalhar a economia chinesa no lado eh do pacífico e aí com isso eh desacelar desacelerar essa evolução dos BRICS e eh eh e ganhar tempo pros Estados Unidos, né? Que 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 tão aqui numa posição de vantagem numa faixa de 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 renda per capita maior que China e Índia, mas eh será que isso consegue eh retardar por quanto tempo esse essa aquisição da China sobre esse know-how? Eh e e até onde irão as respostas da China se falou que se falou que a China podia até derrubar o avião dela, o pessoal ficou monitorando, foi o avião mais monitorado da história, né? No site que 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 permite o monitoramento aí das aeronaves eh que ela não colocou Taiwan ali na na visita oficial, na documentação, mas se falava que ela ia e ela disse que não ia e no final acabou indo. E e e e essa eh essa eh essa provocação tem qual qual finalidade, né? Nesse jogo estratégico dos Estados Unidos? É simplesmente essa que eu que eu que eu tava eh explicando, né? É simplesmente criar confusão, aproveitar da da posição de distância que os Estados Unidos tem, também distância de distância geográfica desses adversários da China e da Rússia eh criando algum tipo de confusão lá perto da casa deles pra desestabilizar a economia deles e e e e assim com isso eh manter eh administrar mais um tempo a vantagem que os Estados Unidos tem, né? Nessas indústrias, nessas economias, né? Nessas áreas econômicas, né? né? Nessas áreas econômicas, 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 né? Nessas áreas, né? Nessas áreas econômicas, né? Ness E os outros erros dessa administração Biden, na verdade, não são erros, são estratégias bem executadas. Por exemplo, nessa semana, o governo Biden também anunciou que conseguiu matar um líder da Al-Qaeda no Afeganistão, que eles foram embora, mas eles fizeram essa operação por drones. Então, com essas notícias recentes, a administração até recebeu um elogio da oposição no Congresso. O Partido Republicano elogiou a Nancy Pelosi pela viagem, fez uma ação em bloco de apoio. Então, se trata aí, eu acho, de uma manobra para fazer uma administração dos danos à popularidade dessa administração do Partido Democrata, que precisa chegar um pouco melhor para essa eleição do legislativo. Mas, por outro lado, também, na China vai ter uma eleição semelhante e é o cargo do Xi Jinping, que está aí em jogo e também precisa ser renovado por mais cinco anos. E com essa provocação, eu acredito que agora eles têm mais uma vez mais munição para continuar mantendo uma geopolítica mais agressiva da China. E isso também deve consolidar ele no cargo por mais um tempo, igual vem ficando o presidente da Rússia. E também essa afronta da visita de uma autoridade desse porte dos Estados Unidos a um território que a China considera uma província rebelde. também tem esse efeito de sustentar um sentimento, uma corrida, uma rivalidade entre essas nações que são, na verdade, duas Chinas, duas versões da China. Mas, mais que isso, tem também um temor muito semelhante ao que os Estados Unidos têm em relação a Cuba. Porque se Taiwan se aproxima demais dos Estados Unidos e começa a comprar armamentos muito poderosos, vamos ver, quem sabe, algum tipo de armamento nuclear tático, algum submarino nuclear, algum tipo de acordo nesse nível poderia deixar a ilha também muito mais difícil de ser invadida ou algo assim. E isso, ou até mesmo fazer da ilha uma base de preparo de uma invasão ocidental sobre a China. E a China é um país que, historicamente, tem episódios de medo e paranoia de ser invadida, até a muralha da China tem essa história por causa dessa tradição, dessa questão geopolítica na China que é milenar, tentativa constante de um povo de se proteger do mundo de fora. Primeira vez agora que a China está começando a exercer uma geopolítica mais ativa no mundo, porque até, até muito recentemente, a China olhava muito mais para dentro. E aí vamos olhar para nós aqui, um pouquinho também nessa história, e nós brasileiros, como é que ficamos nisso tudo? Quem somos nós na fila do pão? Nós na América do Sul aqui somos justamente os que produzem o pão. Não o pão, literalmente, se bem que a Argentina sim, que produz o trigo, mas a soja e a carne que o Brasil hoje produz vai para a China. Então, a China hoje é a grande consumidora de alimentos do mundo. A gente olha aqui a importação dela de agronegócio, de tudo que é advindo desse mercado, e é o maior importador do mundo. E se acontece algo que, vamos dizer, fecha o comércio ali no mar da China, aí é provável que vai começar a acumular soja aí nos esportos brasileiros, meio parecido com aquilo que aconteceu quando, nos anos 30, o Brasil não tinha para quem exportar tanto café. Então, isso colocaria o Brasil numa situação bem complicada. ou se algo assim, nesse sentido, algum tipo de conflito, uma conflagração marinha, alguns barcos, alguns navios mercantes sendo afundados lá a ponto de criar uma situação de tensão, isso passaria a acontecer, o Brasil ia ter dificuldade de encontrar outros compradores para o seu volume de agronegócio, provavelmente isso ia baratear bastante a comida, mas aí a gente ia ter também que ficar por uns anos sem renovar, ou mesmo sem ter acesso a produtos industrializados, principalmente os eletrônicos, que é aqui a grande exportação da China, um quarto da exportação dela é desses equipamentos eletrônicos que ela fabrica e, em muitos casos, são fabricados por empresas que os Estados Unidos investem primeiro em Taiwan, por exemplo, a Foxconn, que faz o iPhone e faz o MacBook, vários equipamentos para a Apple, ela é taiwanesa, mas Taiwan produz esse tipo de equipamento na China continental. Então, essa hierarquia que se coloca, se estabelece assim, entre as altas, o alto escalão das companhias sendo Taiwan e o chão de fábrica a China, então, essa hierarquia foi uma forma de conter o avanço da China comunista, mas, por outro lado, os Estados Unidos acabaram ficando dependentes demais dessa produção industrial por lá. Por outro lado, isso justifica essa presença da marinha americana por lá também. E é aí que está toda essa concentração de tensões nesse canto do mundo. Literalmente, a gente tem a maior parte do comércio mundial hoje passando aí. E essa concentração de comércio mundial passando aí, se der algum problema, a gente vai ter uma crise muito mais, muito maior do que a crise da Ucrânia. E que vai afetar todos os setores da economia mundial. E vai prejudicar muito o Brasil. O Brasil provavelmente perderia aí um pouco o controle do nosso equilíbrio de comércio exterior. Dependendo da maneira como a gente conseguir, de quem estiver manejando aí e como os recursos do Brasil. Então, essa história aí na China ainda não terminou. Esses são só alguns capítulos iniciais. A gente vai ficar aguardando a resposta da China. Mas eles já cercaram a ilha de Taiwan com vários navios. E os aviões estão voando, sobrevoando o espaço aéreo da ilha de Taiwan. E a gente não sabe o que pode acontecer após isso. Talvez, algum tipo de cerco, uma tentativa de tomar a ilha. Ou se a China vai tentar fazer alguma resposta mais econômica, no sentido atacando o dólar. Ou mesmo algo combinado. A importância dessa indústria, hoje, é como se fosse o país mais importante do mundo. É Taiwan. Porque é de lá que vêm as ferramentas de computação. Os componentes de computação que estão hoje em quase todos os equipamentos industrializados que a gente consome. E aqui dentro de países ricos que usam da melhor forma essas tecnologias. E aqui dentro de países aqui, uma boa fatia da exportação de serviços de TI. É possível somente por causa dessa capacidade de computação. O Reino Unido, Estados Unidos, Suíça. Que exportam essa capacidade de computação. Mas a Índia também entra aqui. É um dos países que, nessa economia de serviços tecnológicos, até o Brasil tem. Temos aí também as nossas startups. Vendendo um pouquinho dessa capacidade de computação. Mas isso ainda não foi significativo para mudar muita coisa. O cenário, a cara da economia brasileira. Então, inclusive, tem um economista brasileiro aqui que é o que melhor comenta sobre esse assunto. O Alas Moreira. E está comentando aqui sobre esse subsídio que o governo americano está oferecendo. E também como o Brasil tem a própria fábrica de semicondutores, que é a CITEC. E vem sendo abandonada pela política pública, pelo poder público. Que vem tentando até mesmo privatizar a empresa. Em um momento onde o mundo passa por uma crise de semicondutores. Mais que isso, a gente teve recentemente uma proposta aprovada na Câmara. para direcionar recursos da área de pesquisa para a renovação da frota de caminhões. Então, o país que já é dependente, já é atrasado. Tenderia a ficar só mais atrasado nesse tipo de setor. Então, comente esses temas. Se você quiser seguir aí o nosso comentário aqui em tempo real sobre essa crise no Taiwan, no Mar da China, siga a arroba a jogada TW no Twitter. E se você quiser aprender a fazer análise sobre negócios usando essa metodologia, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aí na descrição, na formação Playmaster. Então, por enquanto é isso. Quando eu tiver mais novidades, eu trago para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.